O que vocês estão fazendo aqui? Nós estávamos esperando por você, Fernando. Nós sabíamos que você queria. Eu... Eu sonhei com esse lugar. Eu sonhei. Eu sonhei que o Miguel estava vivo. E aqui? É verdade. Eu pedi que elas viassem. Sou eu, Fernando. O seu amigo Miguel Pereira. Eu sobrevivi àquele acidente. Uma tribo do Amazonas me resgatou. Bom... Você me dá um abraço, cara. Oh, meu Deus. Espera aí, cara. Espera aí. Eu vou escolher para você. Minha boca. Vocês... Vocês... Vocês já sabiam o que ele está lá. É... Eu não acho melhor que a gente... Eu e a Roberta nos trouxeram um bom orfanato. Vocês têm muito a desconhecer. Eu e a Roberta nos trouxeram um bom orfanato. Eu não posso acreditar. É... Como se a morte estivesse brincando com a gente, né? Mas eu estou feliz, cara. Eu estou feliz de encontrar o... Doutor Fernando. Cara... Cara... Eu não vi. Eu... Onde é que você estava esse tempo todo? Por que você não... Eu estava na selva. Acê. Uma tribo... Me resgatou e... E eu fiquei lá na selva. Aí, alguns meses atrás, eu... Decidi voltar. O que vocês perguntaram? Foram 13 anos, Miguel. Eu acho que é a explicação. Ela está atrás dessa máscara. Essa máscara... É da tribo que me salvou lá no Amazonas. Um chamante me deu. Ela me dá alguns poderes. Como poder entrar no sonho das pessoas. Pra sentir algumas coisas. Eu prescentei que a minha filha... Estava precisando de ajuda. E por isso que eu decidi voltar pra buscar. Deixa eu dar uma olhada. Você... Você conseguiu encontrar suas filhas? Não.